Este homem que está diante do Tribunal do Júri é Clédilson dos Santos Gomes. Ele está sendo julgado por mandar executar o pastor Francisco Marques, responsável por tirar a vida de seu filho. O Francisco e eu, meu filho, a gente viramos amigos, hein? A gente viramos amigos. Enfim, o Francisco frequentava a minha casa, a esposa dele, a Giane. Aí, dois... Passou o tempo, se passou, o Francisco separou da Giane, né? Teve a separação da Giane. Aí foi onde tudo começou, essa tragédia. Esta é a nossa reportagem especial. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. O pastor Francisco Antônio dos Santos Marques, de 35 anos, não escondia de suas ovelhas a sua vida pregressa, recheada de crimes de toda a natureza. E diante da igreja, o líder religioso vociferava sem censura a obra sangrenta que manchava seu passado. Latrocida, homicida, pistoleiro, assaltante, está aqui que não deixa eu mentir. Fizemos guerra muitas vezes um contra o outro, lá na nossa cidade. Chegamos perto de matar um ao outro, como ele já falou aqui. Mas um dia eu descendo numa avenida muito famosa lá na minha cidade, chamada São Sebastião. Crente não tinha coragem de chegar para mim e dizer, Francisco aceita Jesus? Como é que você vai chegar para um homem que cheirava 30 gramas de cocaína por dia, andava com 1.40 na cintura todo dia, que para apertar um gatilho não pensava duas vezes? Você vai pregar Jesus para ele? Tem que ser meio doido, né? Só lenha queimada faz isso. Mas lá não tinha lenha queimada, tinha muita lenha verde. Francisco nasceu em Parnaíba, Piauí. E naquela cidade, no dia 3 de abril de 2016, ele matou Lucas da Silva Gomes, 20 anos. Antes de se desentenderem, os dois eram grandes amigos. A motivação para o crime foi porque Francisco, vulgo neném, não aceitava o relacionamento do jovem com sua ex-esposa, Jeanne Silva. O casal já estava separado há dois anos, no entanto, movido por um ciúme patológico. O criminoso chegou em uma moto acompanhada de um comparsa e deflagrou vários tiros contra Lucas e Jeanne. O rapaz foi a óbito no local. Já a mulher, após passar por cirurgias, ficou com sequelas irreversíveis. Depois da ação macabra, Chico fugiu para Brasília, onde se tornou evangélico. Mesmo sendo neófito na fé, e fora agido da justiça, o homicida fundou sua própria denominação evangélica. De modo que, em 2018, com o apoio de sua esposa missionária Luana Marques, fundou a Assembleia de Deus Voz do Calvário na QS11 do Areal, em Brasília. Evangelizando pelas ruas do Distrito Federal, pregando em templos pentecostais, doutrinando o seu rebanho. Lá estava o pastor Chiquinho, como era carinhosamente chamado por seus seguidores. O que o ungido aparentemente não sabia é que um inimigo de longas datas observava atentamente cada passo que ele dava. Manhã de 4 de outubro de 2020, o pastor Francisco adentrou ao templo religioso, cumprimentou os presentes, prostando-se de joelhos sobre o altar, fazendo uma fervorosa oração. O religioso preparava-se para dar mais uma aula na escola bíblica dominical, quando foi surpreendido por um homem que entrou na igreja e efetuou 5 disparos de arma de fogo contra ele. Imagens de uma câmera de segurança. Mostra o momento exato que o atirador entra no templo e posteriormente sai correndo. O pastor morreu ajoelhado enquanto orava. Foi quando eu ouvi os disparos, entraram dentro da minha casa e falaram, acabaram de matar o pastor Francisco. E eu disse assim, como assim? Eu não... Aí eu disse assim, não, eu vou na igreja. Para mim... Quando eu cheguei lá, eu vi ele no chão. Aí perguntei como tinha acontecido. Os irmãos disseram que ele tinha acabado de se ajoelhar para orar o Senhor quando o cara entrou dentro da igreja e fez disparos. A pessoa que matou, eu só tenho algo para dizer que eu vou orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia da alma dele. Além da esposa que na época dos fatos tinha 22 anos, Francisco Antônio dos Santos Marques deixou um filho de 3 aninhos. Lembra que na introdução mostramos um réu? Seu Clé Dilson. Ele é o pai do jovem Lucas, assassinado por Francisco em Parnaíba. Separamos alguns trechos do depoimento de Clé Dilson. Na sua defesa, ele fala sobre o sofrimento que vive sua família e que, segundo ele, foi perseguido e ameaçado pelo algoz de seu filho. chegou com a moto lá de frente ao velório, botou todo mundo para correr do velório. E era ele mesmo? Vocês chegaram a ver o rosto dele? Era ele mesmo. Ele tinha uma moto, uma moto muito conhecida, um tornado. E por que ele fez isso? Se ele já tinha vingado? Ah, eu não sei. Eu só sei que os amigos dele sempre falavam, que ele falou que, enquanto não matassem, eu e meu outro filho que eu tinha, que eu tenho, né? Que é o outro menor que eu tenho hoje, que já tem 18 anos, ele não ia sossegar. Então, através disso aí, eu e minha família começamos a pensar, agora nós vamos fazer o quê? Qual o sentimento e dor que você sente hoje? Eu tenho o sentimento que eu tenho, né? De tristeza, né? De ter perdido o meu filho, né? E de eu estar aqui nesse lugar quase há três anos, fora da minha esposa, fora dos meus filhos, deixando meus filhos aí, graças a Deus, já estão grandes, estão trabalhando, estão me ajudando aqui nesse lugar. Mas é muito difícil o que eu estou passando. Além de ter perdido a... a minha liberdade, né? Ter perdido o meu filho e estou passando por tudo isso aqui hoje. Estou aqui nesse plenado aqui junto com os jurados aqui, junto com os juízes aqui. Não pensava de passar por isso aqui hoje, eu não me encontro nesse lugar aqui. Mas é muita dor. Muita dor. Para mim está sendo muito difícil, gente. Sou um cara que sempre trabalhei na minha vida. Nunca tive desavesso onde eu moro. Todo mundo gosta de mim. Nunca ninguém falou mal de mim. Todo mundo gosta de mim. Sou um cara que sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Trabalhei 15 anos numa firma. E hoje eu trabalho por conta própria, mas sempre trabalhei. Nunca tive desavesso, assim, de um vizinho nenhum, com ninguém na sociedade, né? Eu sempre fui uma pessoa de boa sociedade. Segundo a Justiça, cinco meses antes da morte do pastor, o mandante entrou em contato com o executor, Cadmo Eduardo Lopes Silva, para que matasse seu desafeto. O matador recebeu como pagamento um revólver calibre 38, a mesma arma usada na execução. Eu conheci o Clédio Ilson. Aí ele me falou que tinha um cara que tinha matado o filho dele. Aí ele falou que ia me dar uma arma, mas eu não estava com intenção de matar eles ou fazer alguma coisa. Certo. E aí você descobriu que era o Francisco, alugou lá uma kitnet perto da igreja. Ficou lá quanto tempo nessa kitnet? Só fiquei do sábado e do domingo. Tá. E aí, o que foi que aconteceu? Aí, duas, nove horas da manhã, eu vi ele entrando dentro da igreja. Aí eu entrei atrás dele. Você estava sozinho? Sozinho. Ele viu você entrando? Não. Quando ele me viu, eu já estava dentro da igreja. E aí, como foi que aconteceu? Mas não tem tempo de... Ele olhou para mim. Ele não me conhecia, o Francisco. Ele já olhou para mim. Ele estava fazendo o que na hora? Estava joelhado. Estava joelhado? Rezando? Rezando. Ele estava olhando para baixo, para frente? Quando eu cheguei, ele estava de frente para mim. Ah, você chegou então de frente para ele. Sim, senhor. E aí foi o momento que ele te viu? Foi. E você falou alguma coisa? Não. Já tirou. E ele? Falou alguma coisa? Não. Cadmo é instalador de internet. Está atualmente com 22 anos, tem uma filhinha de 5 anos e não tinha passagem pela polícia. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Clédilson sempre foi benquisto por onde passou. Considerado um homem íntegro e de família. Atualmente tem 46 anos, tinha uma passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e foi condenado a 13 anos. Ambos em regime fechado. O julgamento foi realizado em Brasília, em maio de 2023. Você achou justa a condenação do pai de família? A gente fica pensando, né, cara? Até porque a gente tem filho, né? Você gostou de nossa reportagem especial? Estamos pensando em fazer uma por mês. Dá um trabalhão, mas a vida é feita de trabalho mesmo. Então, quem sabe, em outubro, possamos fazer uma reportagem especial sobre o caso Sara Mariano que vai completar um ano, né, esse triste caso. No próximo mês, quem sabe, hein? E outras reportagens aí, você viu aí, né? A busca de informações, a criação do roteiro, a apresentação, edição, não é brincadeira, não. É por isso que eu conto com sua ajuda. E sua ajuda é como? Dando um like, compartilhando, comentando. E, se possível, entre para o clube de membros. Forte abraço. E, se possível, Amém.